Luiz Roberto Barroso deixou a presidência do TSE atacando Bolsonaro. Fachin, que está assumindo agora, também falou que a missão do TSE é impedir Bolsonaro. É uma coisa meio complicada que está virando esse negócio. Um tribunal eleitoral que é contra um candidato? Como é que funciona isso? Essa notícia foi sugerida por Tecnopossession, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Barroso se despediu do TSE, ele era presidente do TSE até agora. Deixou a presidência, foi a última sessão dele ontem. Agora a próxima já vai ser o Fachin tomando posse como presidente. E aí o Barroso lançou uma acusação muito curiosa, porque bate de frente com uma coisa que a gente viu eles fazendo naquele comunicado conjunto dos três presidentes do TSE ali. Do Fachin, do Barroso e do Moraes. Diz o Barroso que tentativa de desacreditar o processo eleitoral é repetição mambembe de Trump, diz Barroso. É uma coisa muito curiosa, porque não é, né? Porque o Trump nunca desacreditou antes da questão toda e não deu muito certo para o Trump de qualquer forma. Então por que tentar esse tipo de coisa? Não tem lógica. Os questionamentos que estão sendo feitos na justiça eleitoral aqui no Brasil já existiam muito antes de Trump, essa questão toda de voto impresso e coisa e tal. Isso sempre existiu muito antes de Trump e não tem lógica nenhuma estar atribuindo isso daí. Ao contrário, o que os ministros do TSE têm feito é que parece muito com o mecanismo dos democratas lá nos Estados Unidos para minar a candidatura do Trump. Por exemplo, a associação com a Rússia, dizendo que Rússia poderia, talvez, usar para fraudar, invadir um ataque hacker ao TSE e não sei o que lá. Isso é uma situação realmente complicada nessa situação. Eles que estão levantando esse troço. Aliás, como eu falei no vídeo de ontem, é altamente indelicado fazer isso para um país amigo durante uma visita. Uma coisa realmente muito estranha é isso daí. Mas tudo leva a crer que, na verdade, são as esquerda aqui no Brasil que estão querendo editar, importar essa briga americana para cá. A nossa característica aqui é muito diferente. A nossa votação aqui é totalmente diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a votação é feita local, tem votação pelo correio. É uma coisa muito diferente do que é aqui. E esses questionamentos que tem aqui sempre existiram mesmo. Mas o que mais deixa assustado o pessoal é justamente o quanto os presidentes do TSE, que em tese são um tribunal responsável por fazer a eleição justamente para ser isento, para não ter envolvimento político, o quanto eles se assumiram contrários ao Bolsonaro. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque, no final das contas, se você tem um tribunal que é contra um candidato, como é que você espera que existam eleições livres e justas a partir daí? O Barroso ontem falou, não que é um absurdo, que não sei o que é lá, porque o Bolsonaro tinha mandado caças sobrevoar o STF para quebrar a janela. Mas olha só a coisa. Aconteceu sim de um caça da FAB passar em voo rasante. Isso foi em 2012. Aqui, 1º de setembro de julho de 2012. Aconteceu isso. Durante o governo da Dilma, o chefe das Forças Armadas, o ministro da Defesa, era o Celso Amorim na época. Então, no final das contas, não tem nada disso daí. Nunca aconteceu esse voo rasante durante o governo Bolsonaro. Aí vem o cara, o Jugman, que foi o ministro da Defesa do Temer, e disse que, ah não, mas o Bolsonaro mandou os caças fazerem isso, mas não fizeram e não sei o que lá, e por isso que demitiram os comandantes das Forças Armadas. Olha que loucura. O cara está se baseando num disse-me-disse, que gente falou, que outro disse, e de um cara da oposição. Ele é oposição a Bolsonaro. Cadê a prova? O que ele levantou disso daí, de fato, de que Bolsonaro teria mandado isso daí? Não tem lógica nenhuma, né? Aquele caso da demissão dos chefes das Forças Armadas, a gente conhece, a gente sabe o que foi, foi justamente no cunho dessa discussão sobre urnas eletrônicas, mas nada leva a crer que tenha, de fato, esse negócio de jato sobrevoando. Mas pro ministro já tem. Ele falou, não, que Bolsonaro mandou. Eu não tenho prova nenhuma, não tenho evidência nenhuma, mas eu sei que ele mandou. E não aconteceu. Se fosse isso mesmo, por que ele não mandou depois que ele trocou os ministros? Trocou os ministros, manda agora. O cara que entrou agora pode mandar quebrar as janelas lá. E o curioso disso é isso. Quando aconteceu, de fato, isso, de caça passar e quebrar a janela do STF, que foi lá no governo Dilma, durante a investigação do Petrolão, já tinha um monte de processo do Petrolão no STF na época, tinha a investigação do Mensalão também na época no STF, e ninguém levantou a bola de ser uma ameaça, de ser o governo querendo fazer alguma coisa ruim pra peitar os ministros do STF, né? Por que não? Porque na época você tinha ministros que já estavam alinhados com a esquerda, já tinha sido totalmente aparelhado o STF, então não tinha mais problema. No final das contas, ficou só o susto, o recado da Dilma ao pessoal do STF, né? Enfim, além disso, ele mandou as informações lá das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e coisa e tal, mas não parou por aí. O Fachin também falou que a função da justiça eleitoral é impedir o autoritarismo populista e coisa e tal, que na linguagem deste pessoal quer dizer Bolsonaro, né? Ou seja, autoritarismo de Bolsonaro aonde? Onde é que Bolsonaro foi autoritário em algum momento? Obedeceu todas as... Aliás, foi menos autoritário do que muita gente esperava dele. Obedeceu todas as ordens do STF, obedeceu todas as determinações do Congresso. Cadê o autoritário nessa história? Ah, porque ele critica o STF? Caramba! E desde quando crítica é autoritarismo? Autoritarismo ao contrário do que vocês estão fazendo. Porque o STF em si, com esses inquéritos totalmente inconstitucionais, mandando prender gente, isso sim é autoritarismo, né? Então, fica-se nessa situação extremamente suspeita de um tribunal eleitoral que é contrário a um candidato. Olha só, isso não pega bem. Não pega bem não, tá? E o Bolsonaro na volta agora, né, chamou os ministros de adolescentes, de fato. Eles estão se tratando como um adolescente, daquele negócio de acusar a Rússia sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. É uma coisa que realmente... É o que eu tô falando, o que que tá acontecendo nesse caso? Tem uma bolhazinha da esquerda ali, o pessoal da elite socialista de Brasília, o establishment socialista de Brasília, tá cada vez mais isolado, a bolhazinha deles tá cada vez menor. Aí um cara lá lança, ah não, o Bolsonaro foi lá pra fazer um ataque hacker ao TSE via russos, não sei o que lá. Aí o pessoal, nossa, vamos falar, vamos avisar todo mundo. Por quê? Porque a bolhazinha deles é desse tamanzinho. O pessoal não consegue mais pensar de forma correta, de forma ampla, ver de fato a lógica do que eles estão falando, né? E aqui agora você vê a mesma coisa, né? Já tem jornal dizendo que o Bolsonaro atacou eles ao chamar eles de adolescentes. Não, foi uma crítica. Crítica é isso, não é ataque. Enfim, mas o que o Bolsonaro falou, que é uma verdade, que a gente já sabe, na verdade, né? Eu já venho falando isso aqui. É que Bolsonaro diz que Barroso, Moraes e Fachin querem torná-lo inelegível na base da canetada. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma proposta do TSE. Eles vão arrumar esses processos que estão rolando por aí pra, de alguma forma, impugnar a candidatura de Bolsonaro no TSE. E isso certamente vai ser uma agressão muito grande. A questão toda é, havia, até um tempo atrás, a ideia de que o general Azevedo, que foi um daqueles três generais que saíram nessa substituição de chefes das Forças Armadas, iria para o TSE. E muita gente viu isso como um aceno do TSE às Forças Armadas. Por quê? O que significa neste caso? Aquilo que eu falei pra vocês. O que impede o pessoal do STF de proibir Bolsonaro de se candidatar? Em tese, nada. Eles têm a caneta. O TSE tá na mão deles. No final das contas, eles podem simplesmente ir lá e negar a candidatura deles. Podem fazer isso. Só que isso daí seria, certamente, totalmente fora da Constituição. Seria algo totalmente antidemocrático. Mas, assim, a essa altura do campeonato, ninguém precisa mais de provas de que o STF está agindo antidemocraticamente. Esses processos inconstitucionais, sem devido processo legal, prisões arbitrárias, isso tudo é coisa de ditador de quinta categoria. Todo mundo tá vendo o quão autoritário é o STF. Crítica não é autoritarismo. Falar não é autoritarismo. Autoritarismo é prender as pessoas de forma errada. Isso é que é autoritarismo. Mas, enfim, por que o TSE tem receio de negar a candidatura de Bolsonaro? Porque eles sabem que estariam saindo fora das quatro linhas. Aí a coisa pega. Aí Bolsonaro poderia realmente usar forças armadas... Não forças armadas, mas usar a força que ele tem de estar do lado certo da coisa para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, tirar, acusar um ministro desses de estar atentando contra o país, contra a democracia, e tirar esse ministro na marra. Provavelmente com a ajuda do Superior Tribunal Militar. Agora, esse é o problema. No final das contas, é aquilo que eu falo pra vocês. Todo governo se assenta no uso de violência. O juiz é um cara poderoso pra caralho, mas ele só tem o poder da caneta. Ele só rabisca. Se aquele rabisco vai virar uma ordem de verdade, vai acontecer no mundo real, depende do uso da força que o juiz não tem como controlar. Então, essa é a preocupação. O Azevedo, indo pro TSE, sinalizava que pelo menos uma parte das forças armadas iriam apoiar o TSE numa eventual ação desse tipo, de proibir Bolsonaro de se reeleger, de tentar a eleição. Como isso deu pra trás, vocês sabem, o general Azevedo desistiu dessa indicação ao TSE, porque ele percebeu que era essa armadilha que eles estavam armando pra ele. O que aconteceu? O TSE ficou de novo, de mãos atadas. E talvez por isso também o desespero deles, com essas falas meio desencontradas e sem noção. Porque eles perceberam agora que, de novo, se eles tentarem derrubar Bolsonaro na base da canetada, isso vai ter uma reação forte que pode envolver eles mesmos. E vai ser muito difícil eles saírem bem dessa, né? Porque, no final das contas, o que eles estão dizendo é eles estão proibindo um candidato de disputar a eleição. Não tem nada mais antidemocrático do que isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.